Ressuscita os meus sonhos, Senhor. Nas minhas orações eu pedia só Deus para ressuscitar os meus sonhos. E não era só isso. Eu acabava passando por perseguições que por muitas das vezes eu achei que não ia aguentar. Situações pra eu parar, circunstâncias e decepções que eu encontrei na vida, pra me desanimar. Persegui sons pra me derrubar, mas o Senhor me deu a direção, me mostrou a saída. Me fez enxergar o teu propósito, o teu imenso amor, o teu cuidado. Pra ti eu tenho valor, não há nada nesse mundo que vai impedir. Você pensa que as coisas chegaram ao fim e aquilo ali acabou, desistir é o melhor a fazer. Não, 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 você se engana. O Deus que tirou um jovem da prisão e o tornou governador do Egito, te faz lembrar quem ele é. Ressuscita o meu sonho, que um dia morreu. Não abro mão da minha herança, traz de volta o que é meu. Cumpra em mim os teus planos que o Senhor prometeu. Pois eu sei que os teus planos são maiores que os meus Não adianta, por mais que existem pessoas que acham que podem impedir os sonhos de Deus. Não, não podem. Ele é Deus. Situações pra imparar Circunstâncias e decepções que eu encontrei na vida Pra me desanimar Persegui sonhos pra me derrubar Mas o Senhor me deu a direção, me mostrou a saída Me fez enxergar O teu propósito O teu imenso amor O teu cuidado Pra ti eu tenho valor Não há nada nesse mundo que vai impedir Os teus projetos em minha vida irão se cumprir Eu creio Se você crer, profetize e cante assim comigo Ressuscita o meu sonho Que um dia morreu Não abro mão da minha herança Traz de volta o que é meu Cumpra em mim os teus planos Que o Senhor prometeu Pois eu sei que os teus planos São maiores que os meus Ressuscita o meu sonho Que um dia morreu Não abro mão da minha herança Traz de volta o que é meu Cumpra em mim os teus planos Que o Senhor prometeu Pois eu sei que os teus planos São maiores que os meus Existe uma herança de Deus Existe uma herança de Deus separada para cada um de nós E existe um propósito Pra mim e pra você Creia Ressuscita o meu sonho Ressuscita o meu sonho Que um dia morreu Não abro mão da minha herança Traz de volta o que é meu Cumpra em mim Cumpra em mim os teus planos Cumpra em mim os teus planos Que o Senhor prometeu Pois eu sei que os teus planos São maiores que os teus planos São maiores que os teus planos São maiores que os meus Ressuscita o meu sonho Que um dia morreu Que um dia morreu Não abro mão da minha herança Traz de volta o que é meu Cumpra em mim os teus planos Que o Senhor prometeu Pois eu sei que os teus planos São maiores que os meus Coisas